Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Gabriela Rodrigues e eu estou mais uma vez aqui para conversar um pouquinho com vocês. É isso mesmo, tem vídeo novo aqui no canal para você ser abençoado por Deus e eu não posso deixar de agradecer de novo os comentários dos vídeos anteriores. Nós estamos aí desde o comecinho agora de março, gravando vídeos, postando vídeos novos para vocês e vocês têm reagido de uma forma tão legal e com tanto amor e tanto carinho que eu me sinto abraçada e amada por todos vocês. Muito obrigada, continue comentando, continue compartilhando, curtindo e abençoando outras vidas. E o tema de hoje, e se você pudesse nascer de novo? E aí, o que você faria? Mas antes do vídeo, roda a vinheta! Bom, Jova, ele cita uma frase em uma das suas músicas que me deixou um pouco pensativa. Se você nascesse de novo amanhã, você viveria a sua vida como viveu ontem? E essa música me lembrou de um personagem da Bíblia chamado Nicodemus. Se você estiver com a sua Bíblia ou com o seu celular e puder abrir perto, se você estiver assistindo o vídeo no celular, depois você pode pesquisar também esse texto bíblico e ler. Lá em João 3, versículo 3, a palavra do Senhor diz assim Aí, né? No versículo 4, Nicodemus vai responder para Jesus assim Quando Jesus fala com Nicodemus, ele vira que ele não nasce de novo, não pode ver o reino de Deus. Pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Quando Jesus fala com Nicodemus, ele vê a necessidade de dizer que era preciso um novo nascimento. Um novo nascimento nas águas e no Espírito também. Eu imagino a cabeça de Nicodemus pensando nascer de novo? Como assim nascer de novo? Uma pessoa velha, ela vai ter que tornar para a barriga da mãe dela para nascer de novo? Não, mas não era isso que Jesus estava falando com Nicodemus. Jesus queria levar Nicodemus a pensar um pouquinho mais adiante e pensar que nascer de novo também significa Quando nós nos batizamos nas águas e nós retornamos, é uma nova vida, é uma nova história. E quando nós somos batizados no Espírito e acontece uma transformação dentro de nós Você lembra que a gente falou sobre mudanças nos vídeos aqui no canal? Isso também é uma mudança. Quando nós deixamos o Espírito entrar dentro de nós e transformar e curar o nosso coração E limpar e preencher o vazio que nós sentimos Nós vivemos em uma época onde as pessoas elas se sentem vazias, elas se sentem tristes, elas se sentem abandonadas Pessoas que você passa na rua e você não vê mais sorrindo, pessoas que estão tão conectadas no celular, na internet Que elas acabam se distanciando de tudo, mas mesmo assim lá dentro elas se sentem vazias Ou se não pessoas que estão em grupos lotados de amigos, pessoas que estão em grupos com 20, 30, 50 pessoas Pessoas que dizem eu te amo e que escutam eu te amo, mas que por dentro se sentem vazias Essas pessoas precisam do Espírito Nós precisamos do Espírito Santo de Deus preenchendo os nossos corações Nós precisamos nascer de novo E se você pudesse nascer de novo eu te pergunto, o que você mudaria aí? Será que você mudaria a forma que você tem vivido o Evangelho de Cristo? Será que você deixaria a carne para viver no Espírito? Nós temos que viver um novo tempo com Deus Um tempo onde nós deixamos o velho homem para trás, as antigas práticas Nós deixamos os velhos costumes, nós deixamos tudo para trás e vivemos o novo de Deus Nós só podemos nascer de novo se nós deixarmos tudo para viver o novo O novo nem sempre é legal Porque quando a gente é bebezinho e nasce, a gente tem que aprender tudo de novo O pai ensina a andar, ensina a falar Aí o pai fica lá repetindo na frente do bebê Repete, papai, mamãe E a criança fica lá repetindo, repetindo, repetindo E assim somos nós, nós temos que comer a palavra de Deus É aqui que a gente vai aprender o novo para as nossas vidas As novas atitudes, para deixar as velhas práticas e viver um nível de intimidade com Deus Viver um novo tempo com Deus Nós precisamos ter tanta intimidade com Deus, tanta intimidade E ser tão cheio de Deus Eu digo muito isso e eu gosto de vivenciar isso na minha vida Ser tão cheio de Deus que não tenha mais nada de nós Somente de Deus no nosso coração Meu amado, ninguém é perfeito Se eu disser para você que quando você aceitar Jesus e nascer de novo Que você não vai mais pecar Que tudo na sua vida vai ser mil e uma flores Eu vou estar mentindo aqui, perante todo mundo, perante Deus Não posso te dizer isso Mas eu posso te dizer que quando nós aceitamos Jesus E nós mudamos de vida E principalmente nós nascemos de novo Você pode viver dentro da igreja Você pode ter sido batizado dentro da igreja Aceitado Jesus, casado dentro da igreja Pode morrer dentro da igreja Se você não for a igreja E não viver o novo de Deus, meu amado Ainda assim, ainda assim não valeu de nada Porque nós precisamos viver e vivenciar o novo de Deus Tem um versículo lá em João 3, 6 Que diz assim O que é nascido da carne é carne O que é nascido do espírito é espírito Não te maravilhe de ter dito Necessário vós é nascer de novo Jesus, ele reafirma É necessário nascer de novo É necessário ser um novo homem É necessário ser uma nova mulher Nicodemus, ele não entendeu as palavras de Jesus Nicodemus, ele ficou perdido com tudo que estava ali ao seu redor O que Jesus está dizendo para mim? Jesus está me falando para nascer de novo Mas hoje nós podemos entender que Jesus ele queria Que Nicodemus entendesse Que ele precisava deixar tudo para trás O velho homem para trás As velhas práticas E viver o novo de Deus Você precisa viver o novo de Deus para a sua vida Você quer mais de Deus? Busque mais dele Meu amado, não viva somente dentro da igreja Você precisa ser a igreja Não estou dizendo que não é para você na igreja Não, entenda bem o que eu estou dizendo Estou te dizendo que por mais que você vá à igreja Se dentro de você, você não for à igreja Se dentro de você tudo estiver morto Meu amado, não adianta É preciso nascer de novo É preciso ser como uma criança Aprender de novo É ler a Bíblia, é orar, é jejum É oração, é busca com Deus Quanto tempo você não ora mais? Quanto tempo você não lê mais a Bíblia? A gente vê tantas pessoas que falam, falam, falam Mas não conhecem Conhecereis a verdade e ela vos libertará Vou repetir esse versículo quantas vezes Em quantas vezes for necessário Você precisa ler a palavra Você precisa, quando nascer de novo Conhecer Jesus Ter uma vida espiritual Uma vida de intimidade com Deus Porque isso é nascer de novo É abandonar as velhas práticas É amar o seu próximo Como você pode dizer que ama Cristo Se você não consegue amar e perdoar Aqueles que estão do seu lado Como você pode dizer que ama Cristo Se você não consegue mais amar O teu pai, a tua mãe, os teus irmãos A tua família Como você pode dizer que você ama Cristo Se quando você passa na rua E vê pessoas abandonadas Pessoas passando fome Isso não te comove Isso não dói o teu coração Tem que doer Tem que arder no teu coração Porque isso é nascer de novo É viver o Evangelho de Cristo É proclamar É ser discípulo de Cristo Ser discípulo e fazer discípulos Amém? E se você pudesse nascer de novo Eu te pergunto mais uma vez O que você faria? Será que você mudaria tudo? Ou você continuaria Nas antigas práticas E que vai continuar vivendo Essa mesmice? Queira um novo de Deus Pra sua vida Amém? Deus abençoe muito a sua vida Muito obrigada pelo seu carinho Muito obrigada por assistir o vídeo Por acompanhar os vídeos no canal Por todos os comentários Eu amo todos vocês Vocês são bênçãos de Deus Amém? Se você não é inscrito no canal O que você tem que fazer? Se inscreve Se você é novo também aqui no canal E não assistiu os outros vídeos Corre agora pra assistir Tá bom? Não perde tempo Tem um monte de vídeo abençoado E tem um monte de coisa nova Vindo por aí Tá bom? Se inscreve também Nas minhas redes sociais Entra lá no meu Facebook Cantora Gabriela Rodrigues No meu Instagram Arroba Cantora Gabriela R E você vai ser muito abençoado Por Deus Eu tenho certeza Tá bom? Se inscreve no meu canal Gabriela Rodrigues Curte Compartilha um monte Pra todo mundo Pra todo mundo ser abençoado Tá bom? Deus abençoe E fiquem com Deus Um beijão Até a próxima semana E tchau, tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí